A Fundação PB Saúde é uma fundação pública, ela pertence ao governo do estado da Paraíba. É através dela que vamos obter maiores investimentos em saúde, modernização e maiores serviços. Até tempos atrás, a criança que nascia com uma cardiopatia congênita, tinha que viajar para outros estados, Recife, São Paulo, Ceará. A família tem que ficar em casa de apoio. Hoje a criança paraibana é operada nesse hospital e a sua família fica na sua terra. Veja a complexidade dessa unidade. A complexidade, o que vocês conseguem fazer aqui no Hospital Metropolitano. Tem mudado a vida de todos os paraibanos e até mesmo de outros estados. Saudar a Fundação PB Saúde, que gerencia essa unidade, abraçar cada um de vocês. E também agradecer a todos os servidores da PB Saúde, todos os funcionários, pelo empenho. A gente sabe que o serviço que é prestado nessa unidade é um serviço de qualidade. Vocês são referência para o país em humanização, em dedicação, em assistência de qualidade. E a Secretaria de Saúde reconhece isso e com muita alegria parabeniza a todos vocês, pela gestão que vem sendo implantada aqui, para cada um de vocês que tem se dedicado. E saber que a gente tem muito o que fazer ainda, tem muito o que avançar. E não tenho dúvidas que o próximo mês bateremos outro recorde e será a rotina aqui no Hospital Metropolitano. Pessoal, eu me chamo a Gerton Fernandes da Nóbrega. Se eu estou hoje aqui vivo, eu devo primeiramente a Deus, meu Salvador, e devo a vocês que estiveram comigo nessa batalha que eu travei em 2021 contra essa doença maldita que foi a Covid. 12 dias na UTI e 8 dias entubado. E nos primeiros dias da entubação, eu subi depois, né, que a situação ficou crítica, né, doutor? Eu cheguei ao ponto de ter início de falência nos rins, no coração batendo ali a 40 batidas por minuto. E foi assim, eu vivi momentos aqui em 25 dias, meus amigos, que eu chamo vocês, essa equipe, vocês, de meus amigos. Porque realmente vocês são meus amigos. Vocês são meus heróis. Abaixo de Deus, eu tenho uma gratidão eterna por vocês. Enquanto eu viver, eu terei essa gratidão.